Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos para o nosso segundo vídeo dessa série. Hoje a gente vai escrever, vai começar a escrever as outras camadas. E a gente vai focar hoje na camada de controller. Então, ontem a gente escreveu o model, né? Hoje a gente vai para o controller. O que são os controllers? Controllers é onde vai a lógica de negócios de fato da sua aplicação. A gente vai fazer um crude, tá? Lista, edição, alteração, exclusão. Não tem muita lógica de negócio, então os controllers vão ser bastante simples. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Então, aqui a gente vai começar com uma função que eu vou chamar de index, tá? Vou chamar de index porque eu quero uma convenção legal. Chama index, todo mundo sabe que ela é a que vai carregar sozinha. Mas não precisa necessariamente chamar index, tá? Tem framework que chama de default, tem framework que não tem uma função default. Então, tanto faz, tá? A minha função index, ela vai fazer o seguinte. Ela vai chamar aqui o método getAll da tabela pessoa. E ela vai retornar um array que contém uma variável, a variável pessoas que é o resultado dessa getAll. Para isso funcionar, é claro, né? Eu preciso incluir aqui o meu arquivo de model, ok? Além da index, eu vou criar uma outra função chamada pessoa. A função pessoa, ela faz o seguinte. Pessoa é igual a getOne pessoa getAll. E ela também vai retornar um array. Só que agora esse array não tem pessoas. pessoas, ele tem pessoa. Desse jeito, ok? É isso. Bom. E agora eu vou escrever aqui o que seria o framework, tá? O que o framework faz? O framework concatena o controller com o model, ao model, com a view, faz tudo funcionar. Ele cuida do relacionamento entre essas partes. e também de uma outra função do framework, que é ter funções úteis que você vai usar nas três camadas, tá? A gente vai escrever o menor framework possível, que é um arquivo com dez linhas que simplesmente executa cada controller aqui, tá? Claro, você, quando for usar um framework, vai ver que o framework é muito útil. Ele tem muito mais coisa além do que o que a gente vai escrever aqui. mas o framework minimalista ele seria algo assim, olha só. Eu vou definir aqui que o meu controller default é index mas se o cidadão passar um parâmetro c no get o meu controller vai ser o que ele passou, tá? Isso aqui naturalmente é muito perigoso. Isso é um problema de segurança porque eu estou pegando um parâmetro que veio lá na query string e executando esse troço o cara pode passar o nome de função que ele quiser aqui, ok? Isso não é para ser assim. Você entendeu, né? O ideal é que você tenha algum tipo de validação por exemplo, ao invés de executar uma função executar um método que aí o cara não pode executar qualquer função não pode executar uma função do PHP, nada disso ele não pode executar por exemplo, o PHP info ele só vai poder executar métodos do do seu objeto controller e aí você restringiu já automaticamente mas aqui eu quero manter as coisas o mais simples possível mesmo que isso injete problemas de segurança no código calma nos outros vídeos a gente vai mexer um pouco nisso aqui e você vai entender ok? Então, aqui eu peguei um controller qualquer e eu vou fazer o seguinte data igual a call userfunk ok? Isso aqui executa uma função cujo nome eu vou passar aqui controller ok? Muito bem para isso funcionar eu preciso aqui ter um require do controller e aí eu vou fazer outra coisa cara eu vou pegar o require do model também e vou colocar nesse arquivo desse jeito porque aí tanto o meu model quanto o meu controller ficam limpinhos e aí isso aqui fica no framework ele requer o model requer o controller e ele manda bala tendo feito isso olha o que eu vou fazer agora eu vou fazer echo json encode data então se eu acessar aqui agora mvc direto assim eu vou ter a lista de pessoas mas se eu acessar mvc interrogação c é igual a pessoa e id é igual a 1 eu vou ter uma única pessoa se eu trocar o id eu vou ter outra pessoa e aí o próximo passo que eu quero fazer agora é fazer com que esse primeiro parâmetro aqui interrogação c igual isso aqui sempre vai ser o nome do controller então eu quero que o nome do controller vire um caminho desse jeito aqui como é que eu vou fazer isso? htaccess então vamos lá htaccess rewrite engine cara eu vou copiar esse código é mais fácil htaccess rewrite perurals assim desse jeito aí e já deve ter código pronto já deve ter código pronto que eu já copiei um milhão de vezes olha só esse começo aqui pronto a gente perde menos tempo porque isso aqui é sempre igual o que que isso faz? isso liga o rewrite para essa pasta então liga o motor de rewrite e aqui eu tenho duas condições então se o que eu estou requisitando não é um diretório e não é um arquivo quer dizer daria 404 que é o que vai dar aqui se eu vier aqui e acessar desse jeito olha só pessoa interrogação aí de igual a 2 vai dar not found então não é nenhuma pasta nenhum arquivo ok? antes aqui eu ainda vou colocar um rewrite base barra mvc desse jeito então se não é uma pasta e também não é um arquivo eu vou escrever uma regra de rewrite que vai fazer o seguinte início e aí eu pego um grupo aqui e coloco tudo que não for barra seguido de uma barra e fim eu vou trocar por interrogação dólar 1 e a query string que veio desse jeito ok? então agora vamos ver aí funcionou olha que lindo trocar para 1 aqui muito bem está aí está funcionando então tenho urls bonitas para o nome do meu controller então acesso a minha aplicação se eu não passar nome de controller ele vai rodar o controller index se eu passar um nome de controller ele vai rodar o controller index se eu passar index se eu passar um outro nome qualquer ele vai rodar o outro controller se eu passar phpinfo como eu estou chamando com call user func lá então ele não não rodou phpinfo aqui está aí, está funcionando é o mínimo necessário para a gente ter os controllers funcionando então, nesse arquivo nesse arquivo controller, eu vou ter as funções que de fato resumem o meu sistema, os meus casos de uso vão estar descritos aqui sabe, as minhas urls o que eu vou receber do usuário, o que eu vou devolver para ele vão estar descritos aqui o passo seguinte como é que a gente vai apresentar isso para o usuário porque você não quer uma interface em formato JSON você não quer que o usuário tenha que navegar e ler o JSON, você quer mostrar para ele tela, com link para clicar com formulário para preencher então, no próximo vídeo, a gente vai começar a escrever as views e aí, escrever views vai permitir a gente escrever formulários e a gente vai enriquecer os nossos controllers também então, no próximo vídeo, isso aqui vai ficar com carga de aplicação e você você vai ver que é bastante simples beleza? dúvidas, perguntas, sugestões deixa nos comentários aí por favor, a gente gosta muito de responder os comentários do pessoal dá o joinha também aí para a gente saber que está indo bem ou se você não gostou, dá aquele outro assim valeu!